olá meninas tudo bem hoje eu vim trazer uma receitinha boa pra vocês e pra mim também né olha como meu cabelo está horrível gente mas eu deixei ele chegar assim está bem desidratado mesmo pra fazer esse vídeo pra vocês já faz alguns alguns dias que eu não faço hidratação só faço só lavo e faço a hidratação rapidinho assim normal mesmo aí meu cabelo foi ficando assim ó feio muito feio muito maltratado mas pra que que eu deixei assim pra fazer essa receitinha pra vocês que é da aloe vera ó peguei a minha a minha folhinha mais velha que eu tenho lá no meu pé de babosa aloe vera e babosa é a mesma coisa né aí vou fazer hoje um xarope de aloe vera isso mesmo um xarope de aloe vera gente pra tá hidratando meus cabelos assista o vídeo até o final que você vai ver o resultado que é muito legal gente se você não se inscreveu no meu canal se inscreva deu seu joinha é clica lá no sininho pra você receber notificação de mais vídeos olha meu cabelo está assim grisalho porque eu sou uma grisalha assumida mesmo gente eu não tenho problema de ser uma grisalha assumida graças a Deus e também não tem aquele problema de ficar preocupada será que meu cabelo está amarelo hoje não se a babosa faz bem para o meu cabelo eu não vou me preocupar se meu cabelo vai ficar é amarelado não o importante ele está bem cuidado e bem hidratado então o que nós vamos precisar de uma uma folha dessa ela está amarelinha sim porque eu peguei a mais velhinha quanto mais velhinha mais mais melhor ela é e coloquei aqui ó cinco colheres de açúcar e meio copo de água é isso que você vai precisar para fazer o seu xarope já coloquei aqui aloe vera cortada com meio copo de água e cinco colheres de açúcar aloe vera eu deixo assim gente ó cortada com casca é só você lavar ela bem lavadinha e cortar assim eu não precisa descascar porque na casca também tem as suas propriedades suas vitaminas agora vou levar ao fogo e fazer um xarope deixar mais ou menos bom não me lembro mais mas daqui a pouco eu falo para vocês quantos minutos gastou até engrossar já está fervendo né acho que a minha câmera está virando ao contrário agora vamos marcar quantos minutos vai demorar para engrossar começou a ferver abaixa o fogo para ir bem devagarzinho gente ó baixei fogo né agora vou marcar quantos minutos já está frio olha como ficou gente ó bem grossinho vira um mel mesmo ó o mel de babosa aqui eu já tirei aquelas casquinha só as casquinha mesmo agora vou estar mostrando para vocês como vocês vão estar fazendo isso aqui para hidratar os cabelos aqui eu coloquei duas colheres de creme aí você pode estar colocando o seu creme de sua preferência agora vou colocar duas colheres do mel de babosa olha que lindo gente olha aí esse restante que sobrou você coloca em um recipiente guarda na geladeira para você estar utilizando mais vezes agora eu vou lavar os cabelos colocar essa misturinha deixar uns 40 minutos aí depois eu venho mostrar o resultado para vocês voltei gente voltei com os meus cabelos já finalizado olha o movimento gente olha tem uma intruso aqui atrás de mim olha 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 que graça que ficou gente olha hidratação que fez ó muito macio muito sedoso ó tava bem ressecado mesmo ó olha olha isso gente olha olha que lindo que ficou essa aqui é a ponta que as ponta que eu pintava né há um ano e meio mais ou menos atrás quase isso eu acho que eu decidi não cortar não posso cortar olha o tanto que já cresceu esses aqui são os meus grisalhos mesmo olha olha só como que essa hidratação de babosa fica ótimo esse mel de babosa e serve para todos os tipos de cabelo não só para os grisalhos como os meus mas é para todas as cores e cacheados lisos é um tratamento é uma hidratação profunda mesmo gente olha isso olha olha como tava meu cabelo e agora como está vale a pena né gente tem um pé de aloe vera em casa como eu tenho se você não tem o seu ainda começa a adquirir porque vale muito a pena essa é minha linda babosa olha que linda gente eu nem sabia que a aloe vera dava flores dá um cacho de flor coisa mais linda eu peguei ela achei alguém arrancou ela e jogou fora e eu catei plantei aqui já tem um ano mais ou menos ela tava bem feia olha que bonita que ela tá é que é que é é é Obrigado.